Olha, está quase tudo pronto para a Feira Sabores do Paraná. Uma oportunidade para conhecer os produtos da agricultura familiar de regiões de todo o estado. É de quatro barras que a dona Catarina trouxe essas delícias. Tortas e bolachas feitas com muito carinho e tradição. Eu tenho várias tortas que eu criei, tortas com frutas, tem a torta mousse de maracujá com mousse alpino, tem a sorvete de damasco, que são tortas feitas com frutas mesmo, que tem um diferencial todo especial. E os biscoitos natalinos, que são biscoitos amanteigados, que desde a época da vovó. As criações caseiras são apenas uma amostra da Feira Sabores do Paraná, que começa amanhã aqui no Museu Oscar Niemeyer. Paranaense às vezes não tem noção da riqueza que a gente tem no nosso estado. Então é realmente isso que a gente quer trazer. Nós temos um pouquinho de cada região do estado aqui representada, com produtos bem característicos de cada região. E realmente a ideia é que o consumidor possa provar tudo que o nosso estado oferta e tome conhecimento, trazer à luz tudo isso para a gente. Com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, 66 agricultores familiares foram selecionados para expor seus produtos no evento. Quando o agricultor tem esse perfil para inovar, empreender de alguma maneira, a gente incentiva a transformação desses produtos para a agregação de valor. Então a gente trabalha desde a elaboração do projeto, do croquis, até a rotulagem, auxílio de embalagem, comercialização, que é o exemplo da feira. A feira a gente incentiva por ser uma forma de comercialização com vínculo direto ao consumidor. E assim a gente elimina os intermediários, que muitas vezes acabam ficando com grande parte do lucro desse produtor. Então a feira vem muito nesse sentido de auxiliar e melhorar a renda dessas pequenas agroindústrias. O destaque da feira está nos ingredientes típicos do Paraná, aliados às inovações da pesquisa agropecuária. Todos os expositores possuem o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar Ativo e seguem rigorosamente as normas sanitárias de rotulagem, garantindo produtos de qualidade e seguros para o consumidor. A feira Sabores do Paraná vai até domingo e funciona das 10 da manhã às 8 da noite. A entrada é de graça. A estrela da feira são os expositores, as agroindústrias familiares rurais, que vão estar aqui o tempo todo. E ao longo da feira nós vamos ter algumas aula show acontecendo. A aula show tem entrada gratuita, mas precisa chegar um pouquinho antes para se inscrever aqui no local. Ela tem uma duração de 20 a 40 minutos e também usam tanto os produtos da feira, como ingredientes, como outros produtos típicos do Paraná. Tudo aquilo que o pequeno produtor produz, ele produz com muito amor, como se estivesse produzindo para a sua própria família. Então eu acho que isso que faz a grande diferença. Tchau. Tchau. Tchau.